Música Olá minha gente, muito boa tarde pra você que tá ligadinho na programação da TV em Tempo SBT Amazonas Começando o nosso Aqui Tem Peraí, 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 que história é essa? Tá faltando eu! Tava faltando você, que falta que você fez, bem vindo de volta Saudade, pois é, é uma semaninha de férias aí, pra dar uma relaxada e tal, e já tô de volta, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora com você, Matheus, dá um charme a mais pro nosso programa, né? Sempre traz ofertas melhores pra você aí de casa, e olha, nosso telespectador tava sentindo só falta A gente recebeu várias mensagens, cadê o Matheus? Eu falei, minha gente, Matheus tá de férias, tá relaxando Férias merecidas, tava descansando com a família, deu pra aproveitar, legal Importante, demais, Manu, demais, férias é férias, né? Pessoal, aproveitando então o gancho da Manu, aproveite, participe conosco nas redes sociais Pergunte, fale, comente, replique as nossas postagens, nossas publicações Vai ser um prazer muito grande contar com a sua audiência também lá nas redes sociais Claro, nosso Facebook tá à sua disposição pra que você mande beijo, mande seu vídeo também dizendo de qual bairro você tá assistindo a gente Nosso WhatsApp que também tá aqui no rodapé do seu vídeo E olha, a gente tá todo dia gravando durante a semana e colocando lá os nossos vídeos no Instagram que também tá aqui no rodapé Assim que terminou a que tem na TV, você pode rever todas as matérias lá no nosso canal de vídeos na internet Agora, Manu, deixa eu te fazer um agradecimento especial, sei que você trabalhou bastante essas duas semanas aí Arduamente você, a Amônia, né? O Douglas, nossa nova produtora também Talita, tá na área Muito obrigado pela tua participação, na verdade pelo teu apoio, né? Incrível aí nas minhas férias Pessoal, Manu é Manuca, entre nós aqui, uma das melhores do globo Agora é o seguinte, Manu, pra começar bem esse nosso programa de sábado em especial Tô sabendo que essa semana, além de trabalhar mais, você foi num local incrível, não é isso? Maravilhoso, ofertas imbatíveis, o preço mais baixo da Zona Leste e também da cidade inteira Olha só, não, onde é que você foi? Me conta Vou te falar, Castelinho Materiais de Construção Cliente Novo Top Que tá arrebentando com preços baixos Pode então, Castelinho pra gente aqui, o Aqui Tem Vamos ver E aí, minha gente, hoje é sábado, dia de você ir às compras E já que a gente tá no fim do ano, chegou o momento de você dar uma repaginada na sua casa Mudar um pouquinho o clima do seu ambiente E nada melhor do que você conhecer o quê? Castelinho Materiais de Construção, que é onde eu tô agora Referência em preço baixo, qualidade e bom atendimento Que tem tudo pra sua reforma, construção ou acabamento Fica aqui ligadinho comigo que eu te trago ofertas especiais, imperdíveis Agora, Castelinho Materiais de Construção, no Aqui Tem, pra você Vem comigo Já tô aqui com o Francisco, gerente da loja Prazer estar aqui de novo E hoje a gente tem mais produtos com preços baixos Com certeza, bem-vindos aí, Manu Bem-vindo o pessoal da Aqui Tem Hoje temos mais ofertas, né? Sábado começamos com algumas e hoje vamos dar continuidade em outras ofertas que temos aí Então vamos lá começar com essa tinta acrílica hidrotinta Que tá com preço especial pra levar, pra dar uma reformada em casa Com certeza, e o diferencial nessa tinta é que todos fazem promoção de tinta Mas é tinta branca, a gente não A gente pegou, juntou e fez o leque inteiro de todas as nossas cores Da tinta super demais Todas por R$ 59,99 no dinheiro Época de fim de ano é sempre o período, né Francisco, de renovar a casa De comprar móveis novos, de dar aquela repaginada na sua casa Em qualquer ambiente E aqui no Castelinho você vai encontrar muita coisa na promoção Como por exemplo, armário pra cozinha em diversas cores Cores diferentes Tem só branco, tem branco com verde E tá num preço especial hoje, que é pra levar com descontaço à vista Com certeza, hoje nós temos nosso gabinete aí com 30% de desconto Todos os nossos gabinetes hoje pra cozinha, nossos armários pra cozinha Estão com 30% de desconto Então quer dizer que tem um gabinete aí de R$ 595,00 Que tá saindo por R$ 414,00 R$ 414,00 Ele não acompanha a pia Mas a gente também tem a pia Mas isso é uma promoção que a gente vai deixar pro próximo programa Quando você vier em uma das duas lojas do Castelinho Materiais de Construção Aqui na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da cidade Essa onde eu tô é em frente ao Shopping Cidade Leste Você vai ver que vai ter muitos produtos na promoção Sinalizados com super descontos no pagamento à vista, no dinheiro Como essa lâmpada aqui, olha, 15 watts Por apenas R$ 6,50 Olha essa oferta 15 watts essa lâmpada, você paga no dinheiro Apenas R$ 6,50 Francisco, a gente tem outras promoções como essa aqui também, né? Com certeza, a lâmpada de 20 watts aí custando R$ 8,50 Esse especial, R$ 8,50 Lembrando que o pagamento é no dinheiro Você tá vendo aí essa lâmpada Tem de 15 watts, tem de 15 e 20 watts Com esse preço especial no pagamento à vista E quando não tem o preço, ele vai sinalizar Quanto de desconto você vai levar Como aqui, ó, a gente tem interruptor de três teclas De duas teclas Tem interruptor com tomada 25% de desconto, é isso mesmo? 25% de desconto Toda essa linha que hoje se encontra aqui dentro Que é uma linha da FAMI, uma linha da RADiAL Com 25% de desconto Além dessa parte elétrica Tem muitos outros produtos de outros segmentos Que você vai encontrar com essa placa aqui de desconto Ou então de promoção à vista Claro, pra gente encerrar hoje não podia faltar o quê? No Minara, a gente tá falando de eletricidade Não pode faltar isso aqui, gente Luminária, uma mais linda que a outra Você tá vendo aí vários modelos Tem preta, amarela, que é linda De acordo com o seu ambiente De acordo com o clima que você quer passar Pro seu ambiente Você vai encontrar A partir de quanto, Francisco? Eu tenho luminária de LED Hoje custa R$16,00 E você aí de casa não esquece que tá rolando ainda uma super promoção Aqui no Castelinho Materiais de Construção Que eu vou explicar pra você agora Nas compras a partir de R$150,00 Você automaticamente, na mesma hora Você já ganha o cupom Preenche, coloca na urna E já vai estar concorrendo a um prêmio de R$5.000,00 em dinheiro Vou explicar Serão cinco ganhadores Cada um vai ganhar R$1.000,00 em espécie Já pensou você virar 2017 Dá boas-vindas a 2018 Com essa grana no bolso? Então não esqueça Avenida Altas de Mirim Zona Leste da cidade São duas lojas Uma em frente à Cidade Leste Que é onde nós estamos agora Vem conferir de perto Essas grandes promoções e super novidades Que só a Castelinho Materiais de Construção Oferece pra você Eu tô aqui na Trans by Shop O melhor da moda no atacado do Amazonas E você sabe que todos os sábados A gente tem lançamentos em primeira mão pra você Porque a novidade é aqui na Trans by Shop Gente, quando eu falo pra vocês Que tem alguém que entende tudo de moda masculina Aqui na Trans by Shop Eu tô falando do Paulo Sant'Angelo Ele gerente de marketing aqui da loja A Paula, essa novidade Que veio pra ficar moda masculina Com esse lançamento dessas camisas sociais Para os homens, não é verdade? Não, é verdade A gente, olha só A gente tava com a camisa esportiva, né? Camisa polo E aí todo mundo pedindo Cobrando a parte de camisa social, né? Ainda mais pra aquele cara que trabalha Meio esporte, queria, cobrava As revendedoras também procuravam bastante, sabe? Ah, pô, cadê? Quando é que vai chegar e tudo mais? A gente, pô, a gente tava Tanto que a gente tava com uma projeção Pra lançar ela lá pra janeiro Ou dezembro, mais ou menos Aí teve que antecipar Com certeza Porque a procura era tanta Que a gente acabou adiantando, entendeu? E assim, eu acho que as peças Estão super bonitas E vocês vão gostar de ver Vamos começar por essa aqui Fala um pouquinho dessa camisa aí pra gente Olha só Mais escura, azul marinho É uma peça linda Se você quer usar uma roupa social Eu posso sair daqui E já ir pra algum lugar, entendeu? Isso não impede Cara, essa camisa também Cara, eu amo essa camisa Não é clichê, entendeu? Eu acho ela super bonita Eu adoro camisa vermelha Já começa por aí Então assim, eu gosto desse material dela Ela não é uma camisa quente Ainda mais como você acabou de falar Eu tô com ela aqui e tal Mas eu não tô Eu não tô sentindo calor pela camisa, entendeu? Então assim Eu gosto muito dessa camisa, cara E esse vermelho é um vermelho Na realidade, não é um vermelho É um vinho, assim Ele é um vinho escuro, assim Quer venda melhor que essa, meu amigo? Você não vai encontrar em lugar nenhum da cidade Só aqui na Transby Shop Pra melhorar, fala um pouco das facilidades no pagamento Quem já é revendedor Pode fazer o sistema de troca Como a gente já falou Mas quem ainda não é Quer se tornar um revendedor Como é que faz pra fazer o cadastro, Paulo? Olha só Se você quiser fazer o cadastro Você vem em uma de nossas lojas Nós temos duas lojas Tem a loja do centro E tem a loja da Altaz Mirim Que fica na Zona Leste Essa loja é linda Nós já estivemos lá Vocês estão acompanhando aí Algumas imagens Uma loja super ampla E também muito completa Pois é É uma loja nova, né, Manu? Então a gente fez tudo do zero Tudo da melhor qualidade Justamente pra atender melhor As revendedoras E também quem quiser conhecer Sabe, quiser se tornar um revendedor Entendeu? Então, assim É uma loja que tá lá também Pra atender da mesma forma que tá aqui Aí você vem Comparar essa Transby Shop Vai no nosso setor de cadastro Faz um cadastro O valor mínimo pra começar A revender é mil reais Em compras de mercadoria Então você vem aqui Faz o cadastro Se o cadastro for aprovado na hora Se você já compra na hora E já sai com a mercadoria todinha Já sai com a mercadoria completa E já sai feliz Lembrando que você pode pagar Em até dez vezes Sem juros Em todos os cartões Obrigada, Paulo Então isso tudo é Transby Shop Sempre com super vantagens pra você Você viu aí que Transby Shop Oferece sempre as melhores vantagens Pra quem quer se tornar Uma revendedora da loja Então vale a pena você ir lá pra conhecer Fazer dinheiro com certeza Com qualidade E com os melhores produtos de Manaus Manu Nós estamos aqui no local Muito incrível Fantástico na minha opinião Um dos locais mais lindos De todo o Brasil Que sar do mundo também Que é o nosso Teatro Amazonas É o ponto de turismo De maior referência Da cidade de Manaus É aqui o Teatro Amazonas Em frente ao Largo de São Sebastião Que também tem essa vista incrível Da igreja de São Sebastião E aqui, gente Acontecem vários concertos Várias obras de arte Ficam em exposição E por isso a gente quer passar pra você Porque além de oferta Além de venda Economia A gente também quer oferecer pra você Sugestões de lazer e cultura Não é isso, Matheus? Isso mesmo Você tem agenda da semana aqui, não tem? Eu tenho a programação Já que hoje é sábado Às 20 horas A gente tem um concerto Com a Amazona Jazz Band Entrada gratuita E classificação livre Entrada gratuita Vem com toda a família A partir das 20 horas Aqui no Teatro Amazonas É bom você chegar Com meia hora de antecedência Importante isso, pessoal Pra garantir o seu lugar Viu? Pra ficar bem confortável Isso mesmo E no domingo também tem Tem amanhã? Tem amanhã, domingo Às 19 horas A gente tem o balé folclórico Do Amazonas Com calços de Queen Imperdível Entrada também gratuita Traga toda a sua família Agora falando em atrizes Atores Em clima de festa Em clima de muita cultura Deixa eu mandar um abração especial Pra Alê Mourão Nossa eterna produtora Alê, sucesso pra você Estamos aqui Felizes Junto ao nosso programa Desde o começo Com as suas sugestões Com as suas críticas Foram muito importantes No nosso desenvolvimento Obrigada A nossa gratidão A você, Alessandra Esse programa não tem Só um dedo seu Tem cinco dedos seus Por aqui, viu? Parabéns, Alê Sucesso pra você Agora, Manu Intervalo comercial Rápido agora A gente vai rapidinho Você toma uma água Daqui a pouquinho você volta Porque, ó Tem coisa boa Tem coisa incrível A Manu trabalhou muito Pra trazer pra você Os melhores produtos Aqui no SBT Amazonas Olha que tem Não sai daí não A gente volta daqui a pouquinho É rápido, hein? A gente volta daqui a pouquinho